Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo e se inscreva aqui abaixo se ainda não está inscrito. Infelizmente, triste informação acaba de ser confirmada pelo portal da Rede Globo, o site G1. Ela se foi cedo demais, faleceu infelizmente vítima de um choque elétrico. Uma menina, identificada como Ingrid Cayane Freire Peixoto, de 11 anos, morreu vítima de um choque elétrico, neste domingo, dia 5, na cidade de São Francisco do Oeste, no interior do Rio Grande do Norte. De acordo com informações da polícia militar, ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Familiares informaram que Ingrid, de 11 anos, estava ajudando a lavar o chão da casa dos avós, onde morava. Ela ligou a tomada de uma lavadora de roupas quando levou o choque. Segundo a PM, ela estava descalça e o fio do equipamento estava desencapado. Após receber a descarga elétrica, Ingrid conseguiu caminhar até a porta pedindo ajuda. Os familiares contaram que desligaram o disjuntor e, em seguida, levaram a menina para ser atendida no Hospital Regional de Pau dos Ferros. A PM informou que ela chegou à unidade já sem vida. Finalizando mais um vídeo por aqui, não esqueça de avaliar o conteúdo, compartilhe com alguém, deixe aqui abaixo também o seu comentário e a sua inscrição. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!